A gente abre essa edição com a notícia de mais um depoimento do caso da Imurbe em Rio Preto. Hoje pela manhã foi ouvido o ex-consultor de contrato da empresa. Repórter Melissa Alcântara acompanha os trabalhos e tem os detalhes pra gente. Mel, bom dia pra você. Qual a importância desse depoimento de hoje? O que ele representa aí para os trabalhos da Comissão da Câmara? Olá, Jéssica. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha como você disse, esse depoente que veio até na condição de testemunha, ele é ex-consultor de contratos da Imurbe. Ou seja, poderia sim trazer muitos detalhes importantes sobre a forma como tudo isso acontecia. Mas parece que não foi isso que aconteceu, não é Marco Rilo? Verdade. Ele acompanhou todo o processo, mas se isentou de qualquer responsabilidade. Apesar que na reunião do certame não estava nem o presidente da licitação, da comissão de licitação, e faltavam mais dois elementos, que eles estavam a minoria. Esse certame era para ter sido anulado. Não era possível ter realizado sem a comissão de licitação. Não tem cabimento, a minoria. E ele, apesar das pessoas envolverem muito ele em auxílio, em ajuda, principalmente a Maria Madalena, que é o pivô dos e-mails aí que deu a confusão, ele disse que ele só aconselhava, que ele não punha mão em nada, ele não fazia relatório nenhum. Apesar de ter dito que ajudou a preparar a ata do certame para que o presidente assinasse. E essa foi a situação que mais chamou a atenção no depoimento de Roberto Carlos Ferreira da Silva, de tudo o que ele disse. Foi isso o que chamou a atenção da comissão? O que vocês acharam desse depoimento de hoje? Olha, o depoimento foi muito bem preparado pelos advogados, muito cauteloso. Na verdade, na realidade, não é assim. O consultor, às vezes, ele se mete a fazer porque ele vê que as pessoas não dão conta e a obrigação de acertar é dele. Então, às vezes, a pessoa se envolve e acaba fazendo. Mas, para ele, está tudo redondinho, ele só aconselhou, ele não pôs a mão em nada, ele orientou. Mas, na verdade, no certame, ele que foi que realmente presidiu, de fato. E, a cada depoimento, a gente percebe que mais situações vão surgindo. O que acontece a partir de agora? É isso mesmo que está acontecendo? Olha, com relação à área azul digitalizada, a gente já está chegando a um fechamento de cerco, que realmente já estava direcionado e que pouco se fazia para a desobediência da presidente. O conselho administrativo falou para ela fazer pregão. O auditor disse que era para ela fazer pregão e, entretanto, ela fez carta. E, realmente, as duas empresas, do ex-secretário, a sócia da terceira empresa aqui, a vencedora, era a funcionária da Imurbe, são umas coisas que não dá para acreditar que acontecem em uma empresa organizada. E a gente vê a falta de conhecimento quando essas pessoas assumem os cargos. Esses loteamentos políticos é cruel, isso aí é um prejuízo danado para o município, para o Estado, para a nação. Então, a gente percebe que, realmente, foi tudo combinado mesmo. Os relatórios, eu acredito, o relator vai apontar que, realmente, houve um direcionamento. Tá ok, obrigada pela sua participação. E, para fechar, para fazer esse encerramento, como o Rilo disse aqui, várias pessoas estão sendo ouvidas. Ontem, outras duas pessoas foram ouvidas aqui na CEI, que investiga essas supostas irregularidades na Imurbe. Vamos acompanhar. Fonseca foi o primeiro. Durante o depoimento, afirmou que já encontrou talões com alterações de numeração sequencial e datas repetidas. Eu presenciei os talões falsos, isso aí eu cheguei a pegar de minhas próprias mãos, isso aí eu posso afirmar com toda certeza. Na sequência, a fiscal Solange Aparecida Conforto não permitiu que a imprensa registrasse seu depoimento. Eu queria, eu acho que eu me sentiria, assim, mais à vontade, pelo que o texto me conhece, sem repontagem. Segundo o presidente da Comissão Especial de Inquérito, os dois depoimentos foram complementares quanto a possíveis falsificações de talões na área azul de Rio Preto. O terceiro depoimento do dia, da Solange, foi o mais contundente com relação à falsificação de talões. Inclusive, estava na mão de um fiscal novato, uma imitação, uma falsificação grosseira, até com papel colado em cima com uma numeração. Até agora foram 80 dias de investigações, 10 pessoas foram ouvidas e o prazo final para a entrega do relatório termina no dia 14 de junho. Cada vez que você ouve um, entra outro no cenário e é complicadíssimo e a gente tem que fechar o relatório. Eu acredito que nós vamos ter que pedir renovação, agora se a Câmara vai dar renovação, eu não sei. A Comissão Especial de Inquérito iniciou os trabalhos em fevereiro desse ano, após os escândalos envolvendo diversas irregularidades na IMURB, resultando na exoneração da presidente Vânia Pelegrini e do então secretário de Desenvolvimento Econômico, Liste Abdala. Além das supostas fraudes, aceitam bem a pura evasão de receita, que já passa de um milhão de reais. A gente espera que com essa CPI, com todo o desenrolar dessas investigações, realmente eles possam resolver investir na gente, ver o que realmente falta, porque está difícil, está difícil trabalhar hoje com o nosso salário.